Estamos discutindo aqui perspectivas para o 5G e uma coisa que você mencionou é que o 5G vai exigir uma outra postura das empresas com relação ao negócio até pelas experiências que nós já estamos vendo aqui com o 4G. O que é essa nova postura? O que muda no 5G? O importante é que a gente não pode perder o bonde da aplicação como aconteceu com aplicações na nuvem das OVD Top como Netflix, Spotify, Google, YouTube. A gente acabou virando um provedor de conectividade e quem rentabiliza, na verdade, são essas OVD Top. Então tem que aproveitar que o 5G é um ambiente de cloud, todo o 5G é baseado em cloud computing com integração fácil com ambientes de edge computing e com ambiente de desenvolvimento de aplicações também tipo DevOps. Então você tem que montar um ecossistema de desenvolvedores, não precisa ser tudo in-house. Você pode montar um ecossistema de desenvolvedores trabalhando para você, mas que você participe da cadeia de faturamento do que você vai prover para o seu cliente lá na ponta. Porque senão você vai virar um vendedor de tubo. Aí a gente com certeza, o 5G você vai virar um vendedor de tubos grandes, porque a gente vai prover muito mais velocidade e também menores latências, mas também o vendedor de tubos pequenininhos para o IoT, que aí a monetização é mais complexa ainda. Então você tem que participar da cadeia de desenvolvimento, da cadeia de faturamento, desse serviço que vão compor o ecossistema 5G mais à frente. Isso implica, como você disse, participar desde o desenvolvimento das soluções. É, a gente não precisa, a operadora, desenvolver a solução. A gente tem que desenvolver um ecossistema 5G que permita a integração com desenvolvedores. Mas, claro, se a gente puder montar equipes de desenvolvimento interno, a gente tem um hub de inovação, claro, que tem justamente essa ideia de foco em serviço, foco em produtos novos, mas isso é muito limitante você contar só com a prata da casa. Então você tem que ter o mercado, as pessoas, aquele pessoal que nada na piscina de bolinha na hora do almoço, que tem ideias que a gente não vai ter, para desenvolver coisas novas. E ter ideias não só de desenvolvimento, como de integrações e novos produtos. Isso precisa de vários cérebros pensando de maneiras diferentes para você montar um ecossistema mais complexo e participar da cadeia de valor também. Também como desenvolvedor, mas não só como desenvolvedor. Eu acho que a parceria é uma coisa importantíssima nesse mundo agora. Ninguém vai conseguir trabalhar sozinho. Até porque você mencionou que muitas expectativas de monetização talvez não sejam tão frutuosas, ou pelo menos ainda, que nós ainda estamos botando o pé no 5G, talvez nem enxergamos qual é o killer app, o que é exatamente que vai render. Pois é, o que a gente tem são previsões de produtos e serviços que podem aproveitar tudo de bom, que o 5G vai proporcionar, todos os automatismos, baixa latência, grande capacidade, milhares de dispositivos conectados em uma única célula. Mas a aplicação mesmo, eu acho que a gente não sabe o que vem. Do mesmo jeito que o iPhone foi uma coisa disruptiva, o vídeo foi disruptivo com 4G, pode aparecer outra coisa disruptiva como aplicação ou como tecnologia. Eu, sinceramente, eu não acho que o que a gente está prevendo para o 5G, nada do que está sendo previsto é uma coisa que vai chegar e vai explodir e vai ser aquela killer application. Pode ser que a gente tenha várias aplicações pequenininhas que no todo vão levar a glória, ou pode vir uma que ninguém está imaginando que vai ter uma coisa explosiva. Só te fazer uma última pergunta, Camarnello, uma coisa que você mencionou. Que o desenho do edital, do leilão, como está, talvez pareça interessante para os pequenos provedores, mas você levantou problemas de espectro que parece que não estão sendo considerados ainda. É, eu acho que os pequenos provedores estão olhando o 5G com o olhar de uma grande operadora. Eles têm que ver sob a ótica do tipo de trabalho, do tipo de cidade que eles atacam. Se você só tem uma frequência, você não tem como melhorar a cobertura dessa frequência com outra. As operadoras podem compensar as deficiências de cobertura no uplink da faixa de 3,5 GHz com outras portadoras em frequências mais baixas. Só que os novos entrantes não têm isso. Eles têm que entrar com uma frequência que seja boa de cobertura. Tem a faixa de 2,3 GHz que vai ser leiloada pela Anatel, são 90 MHz espectro. Os pequenos provedores vão brincar com isso. E as grandes operadoras não têm muito interesse porque são quatro operadoras para 90 MHz só. Não é ideal para a gente. Acaba virando uma briga lá. Cada um vai pegar um pouquinho e ninguém interessa. Mas para você fazer a regionalização, a faixa de 2,3 GHz é uma faixa excelente para cobertura. Tem um parque de terminais enorme já para LTE. Todas as estações radio-base 5G já suportam a faixa 2,3 GHz. E os terminais que vão suportar essa faixa vão sair agora, no início do ano que vem. Então você tem ecossistema. Você começar com um pequeno ISP, que está acostumado a botar aquele GEPOM baratinho, aquele chinês laranja, não é o chinês nem azul, nem o chinês vermelho. É totalmente diferente de você fazer uma cobertura celular. Então, na faixa de 2,3 GHz você pode cobrir 2, 4 km numa área suburbana, numa cidade menor, entre 20 e 100 mil habitantes. Agora, com a faixa de 3,5 GHz, em vez de cobrir 2 km, você vai cobrir 400, 500 metros por causa das limitações dos terminais, não da radio-base. Então, assim, você vai ter 5 a 6 vezes a quantidade de sites em 3,5 GHz que você precisaria para a faixa de 2,3, que é uma faixa excelente, tanto de cobertura quanto de capacidade. Tem lá os 50 MHz, mas, na verdade, tem 90. Então, pode até a Anatel decidir, não, vou dar 90 para os ISPs, em vez de 50. Então, é melhor deixar esses 50 com as grandes operadoras na faixa de 3,5 e, de repente, pegar os 90 da faixa de 2,3. Isso é uma sugestão. Então, assim, quem avisa, amigo, é. Depois o pessoal vai dizer que não foi avisado. Eu estou avisando. Se não quiserem acreditar, basta contratar uma firma de Cell Planning para ver o que vai acontecer com a cobertura. Faz o seguinte, calcula para mim uma cobertura de WiMAX para faixa de 3,5 GHz. É exatamente o que você vai ter com 5G no AppLink. Não vai ser melhor do que isso. E o WiMAX era horrível a cobertura.